O Piauí é o terceiro estado brasileiro com mais facilidade para a abertura de empresas, segundo o levantamento divulgado pelo Banco Mundial. A presidente da Junta Comercial, Alzeny Porto, analisa o desempenho do Piauí como destino para instalação de negócios. A Junta Comercial, ela foi, ela está ocupando o terceiro lugar, a Junta Comercial do estado de Piauí, está ocupando o terceiro lugar, lembrando que o primeiro foi com a nota de 84,7, nós ficamos em terceiro com 84,5, uma diferença muito pequena. Ele leva em consideração a facilidade na abertura de empresa, o tempo que nós utilizamos, a modalidade de serviço, são vários indicadores dos quais eles avaliam em termos de valores, e outras coisas para que eles cheguem a essa qualificação. Assim como tem o doem-business internacional, no qual o Brasil entra com duas cidades somente, que é Rio e São Paulo, eles resolveram fazer o mesmo sistema do doem-business, só que subnacional, saber o que é dentro do nosso país, quais capitais estavam bem e quais aquelas que precisavam de melhorar um pouco mais. E assim foi feito. Em termos de juntas, em termos de registro mercantil, mesmo vendo-se um panorama do país, foi bem positivo, haja vista que a menor nota foi acima de 72, o que significa dizer que ao longo desses quatro anos, primeiros e mais os três a posterior, os sete no total, com o comando da FENAJU, que hoje eu sou presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais, houve um crescimento no ambiente de negócio dentro das juntas. Houve uma troca de boas práticas. Isso a gente fez durante todo esse período que era. Aquilo que uma junta comercial adquiria e era realmente positivo, a gente dividia com as outras juntas comerciais. Porque o ambiente de negócio, ele deve ser melhorado como um todo. Ele não pode ser o empresário abrir uma filial aqui no Piauí, com uma modalidade, abre em outro estado outra modalidade. A FENAJU, que é a Federação das Juntas, ela capitaneou muito bem esse crescimento em conjunto, do qual a gente tem um orgulho muito grande por ter visto ali que não só os primeiros lugares, mas que todos nós estivemos bem colocados em termos de nota. E aí